Música Gente, eu tava aqui editando o vídeo e eu vi que eu esqueci de gravar uma introdução Então esse estúdio vlog é um estúdio vlog pra minha prova de química E eu fiz ela ontem Então espero que vocês gostem Aparentemente meus estudos deram certo porque eu acho que eu fui bem E é, espero que vocês gostem E um beijo Bom, antes de começar a estudar e de fazer tudo que eu preciso fazer Eu gosto sempre de organizar aonde eu vou estudar Então no caso hoje eu estudei numa escrivaninha mesmo Mas tem dia que eu estudo, sei lá, na cozinha ou na sala Ou não estudo em casa Então é uma coisa que eu sempre preciso fazer Porque senão eu não consigo estudar direito E se você também é assim, comenta aí Porque, cara, não dá Eu não consigo me concentrar Eu fico me distraindo com as coisas que estão do lado Então Façam isso também, gente Às vezes você, tipo, procrastina muito Ou se distrai muito E às vezes é só com uma coisinha que tem do seu lado Então deixa sempre tudo limpinho Eu também peguei uma água porque eu não consigo estudar sem água também E é um jeito de eu lembrar de tomar água Bom, antes de começar de fato Eu gosto de anotar no meu planner, tipo, os conteúdos que eu preciso dar naquele dia Ou os conteúdos da prova E tudo detalhadamente Por exemplo, química Ia cair cinética Mas dentro de cinética Tinha muita coisa Então eu coloco todas essas coisas que vão cair E que precisam necessariamente estar dentro do meu resumo Então bora estudar Esse título que eu fiz é bem simples do que eu costumo fazer nas minhas fichas Mas eu gostei, achei que ficou fofinho E se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo mostrando minhas fichas e meus resumos Mas pra mim ficha é o melhor método pra fazer resumo Porque eu só coloco as informações que são realmente importantes E é muito mais prático, gente Ficha é tudo de bom Se você nunca usou ficha pra fazer resumo Eu aconselho que você tente Um pacotinho com, tipo, mais de 100 fichas Custam uns... Sei lá, depende de onde você compra Mais de 10 reais Mas tem lugar que você acha por menos de 10 reais Mas compensa muito Porque vem muita ficha A gramatura é extremamente alta Então você pode usar qualquer caneta Que não vai passar pro outro lado E eu sou muito neurótica em questão a isso Mas, enfim... Pra matérias como história e geografia eu não uso ficha Porque eu sou o tipo de pessoa que precisa escrever pra entender o conteúdo Então eu assisto vídeo-aulas escrevendo tudo que o professor fala Então eu faço em folha avulsa no meu caderno inteligente E vai sair um vídeo aqui Um estudo de vlog Fazendo resumo no caderno inteligente Pra uma prova de geografia Vai sair em breve Mas acho que vocês vão gostar também Eu tava bem tranquila pra essa prova O método de estudo que eu tô usando Tem me ajudado muito Eu não faço só o resumo Antes do resumo tem muita coisa E eu inclusive quero trazer um vídeo contando pra vocês Como esse método mudou na minha vida E basicamente consiste em eu estudar Cinco dias antes pra prova No caso, esse dia que eu tô gravando o estudo de vlog Ele foi na quarta-feira, se eu não me engano E a prova ia ser só na segunda Na próxima segunda Então... Enfim, eu estudo cinco dias antes pra prova E no dia eu só faço exercício Isso tem me ajudado demais, gente Porque chega na hora da prova Eu tô muito mais tranquila Eu fiz muitos exercícios durante o dia E exercícios que podem até cair na prova Aconteceu nessa prova Que eu tava estudando Eu mostro pra vocês No final do vídeo Eu fazendo exercício num caderno Só de questões do Enem E caiu uma questão Que tava nesse caderno Do Enem E eu fiz e eu acertei E... Então assim, gente É muito bom Porque muitas pessoas esquecem de Fazer exercício pra prova Só fazem o resumo E... Na prova só é que é exercício Então... O exercício é tão importante quanto o resumo Então... Façam isso Tentem esse método De estudar alguns dias antes pra prova E no dia é só revisar O que você realmente tá com dúvida E... Só fazer exercício Dedicar tipo duas horas Do seu dia Só fazendo exercício Que é mais ou menos o tempo Que você tem pra fazer a prova, né Geralmente são duas horas Você não conhece nem me Mas eu conheço Laying here Come grab me When I'm shaking Depress Why am I Empty? Got me popping Finish up my will Because they say Love kills Will you take my heart? I'll give you everything Honest cry I want you Got the crown My queen Smile through the pain I'll give you love Not me Forget all of your past Go have the slate Wipe Got high hopes But I'm falling Downward slope No stopping I've been broken Fix me up Got high hopes Bom gente, chegou o dia da prova Hoje é a prova Então, hoje eu só fiz exercício Então, vou mostrar aqui pra vocês Ó, esse é meu caderninho de exercícios Então, eu fiz alguns exercícios aqui no meu paderno Alguns eu fiz na própria postila mesmo E, enfim Daí, os exercícios que a professora passou são esses Fiz aqui alguns Dois plica aí também Desse box Que são todas as questões do Enem E, é Daí, aqui tá minha ficha Que eu fiz faz um tempinho Mostro pra vocês Aqui na cita de vlog E Então, o vídeo foi esse gente Espero que vocês tenham gostado Eu acabei de chegar em casa E percebi que eu não tinha finalizado o vídeo Mas Se vocês gostaram Se inscrevam Deixem um like E comentem aqui Sugestão de vídeo que vocês gostam Um beijo Um beijo que vocês tenham gostam do vídeo 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 que vocês